Então fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo dado by Daylight e hoje pra gente falar sobre o novo Developer Update que a Behavior soltou aqui, achei que ela só ia soltar amanhã porque normalmente é sempre nas terças e pelo visto amanhã vai ter uma livezinha, na verdade amanhã não né, dia 3, dia 3 é quarta-feira, sobre o novo Killer que vai ser aí o Wesker né, todo mundo já sabe, teve vazamentos sobre ele, sobre a Ada e tudo mais que vai vir aí no próximo, vai ser basicamente o próximo Killer né, do próximo capítulo. E hoje ela soltou aí algumas mudanças futuras que vão vir aí no patch 6.2 se eu não me engano tá, essas mudancinhas aqui, que são basicamente nerfs e buffs novamente, já tava previsto que ela ia nerfar o Tanatofobia porque todo mundo tava utilizando e Killers como o Legion tava fazendo sobre eventos que tarem né mano, simplesmente desistirem da partida, porém o Tanatofobia ele vai ter um novo efeito, ele ficou bem nerfado, eu vou falar de alguns outros perks aqui que estão no Developer Update tá. Aqui ela dá algumas né, explicaçõezinhas rápidas que ninguém quer saber e tudo mais, vamos direto ao que interessa, que é o Tanatofobia, perkzinho que tava bem overused aí pelos Killers atualmente né, cada vez que a gente irritava um sobrevente dava aí em torno de 5.5% se eu não me engano né, no nível 3 do perk, de Slow pra fazer gerador. Num total de 22% caso todo mundo estivesse machucado, agora simplesmente o perk foi nerfado ao limbo velho, o perk agora vai dar 2% de penalidade pra cada sobrevivente machucado, 2%, então 2, 4, 6, 8, certo? Só que ela tá dizendo que tem um adicional de 12% caso você consiga todo mundo machucado tá, então se é o que eu entendi aqui bem né, como ela disse, se todos os 4 sobreviventes tiverem feridos, morrendo ou no gancho né, que tá uma tradução meio no sense, a Tanatofobia concede uma penalidade adicional, tem essa palavra adicional de 12% as velocidades de ação dos sobreviventes, então tecnicamente a gente teria 8 né, padrão, bateu num cara 2%, 4%, 6%, 8% com 4 stacks né, com 4 caras machucados, então com esses 8 mais 12% de buff adicional caso você consiga todo mundo machucado, 20% de Slow, Então tecnicamente a gente teria o antigo Tanatofobia, mas com um efeito meio diferenciado, que vai te dar o que realmente importa só se você conseguir os 4 caras machucados, porque se você não conseguir os 4 caras machucados é basicamente 6% só, então basicamente o Tanatofobia virou um perk exclusivo de Killers que conseguem extrair isso dele, que consegue o Slow de 4 pessoas, no caso 4 pessoas machucadas, então basicamente seria ótimo no Legion e na Plague né, assim como eles falam aqui né, A facilidade em manter vários sobreviventes feridos, por exemplo Legião, Praga e etc né, o Legião tava bem chato aí, o pessoal tava quitando pra ele e tudo mais, quando via que era Lidion e via que tava de Tanato o pessoal nem queria jogar, então eu não sei se isso vai mudar muito, porque o Lidion e a Plague eles continuam sendo killers que conseguem deixar todo mundo machucado, E se tem esse adicional de 12%, se é o que eu entendi aqui corretamente, vai continuar a mesma coisa só que com 2% a menos de Slow né, vai continuar com 20% o Tanatofobia que sempre foi antigamente, e a grande mudança é que killers, outros killers como sei lá, Trapper, Doctor, Spirit, qualquer outro killer que não consiga deixar todo mundo machucado o tempo inteiro com uma certa facilidade, Não vão conseguir utilizar mais esse perk como utilizava antigamente, tecnicamente você irritava 3 sobreviventes e já tinha ali quase os 20% né, então é um perk que vai cair melhor em alguns killers bem específicos, certo? Tem que ver se esse adicional realmente é isso que eu tô entendendo tá, se eu tiver entendendo errado o perk basicamente morreu aí, talvez seja realmente só útil num Lidion ou numa Plague e olha lá ainda né, Bom, passando o Tanatofobia a gente tem o Mirror of Man que recebeu um buff né, ninguém usa esse perk, desde que ele tomou o primeiro nerf dele, ninguém mais usa esse perk, porém a Behavior voltou atrás e mexeu de novo em algumas coisas do Mirror of Man tá, Basicamente o Mirror of Man agora não precisa mais de 3 stacks pra poder estacar ele, só 2, certo? Porém ele tem uma certa mudança, quando você consegue essas 2 stacks e estaca esse perk, Você tem aura revelada pro killer, caso você esteja a mais de 16 metros de distância no nível 3 e se você fizer uma ação de se curar, curar alguém, salvar, fazer gerador né, aquela coisa, o perk desativa Eu não entendi muito bem a finalidade disso, mas é basicamente isso que diz aqui mano, você consegue estacar ele mais rápido, então vai ser basicamente assim, Estaquei o perk, eu tenho que decidir entre, ou eu vou ajudar o meu amigo a tankar a Chase, né, com o meu Mirror of Man ativado, ou eu vou encostar a Gen e fazer o gerador, é basicamente isso que a Behavior diz aqui né, O efeito de leitura de aura também está ativo imediatamente, em vez de depois de curar, permitindo que o assassino antecipe o Mirror of Man e planeje de acordo, acreditamos que essas mudanças tornarão a vantagem mais fácil de usar e mais interessante de brincar, Onde é que está a parte que ela fala aqui mano, reduzimos o número de acesso de proteção necessário para compensar, o efeito de leitura de aura, com essa mudança o Mirror of Man agora funcionará exatamente como outras vantagens de resistência, Forçando o Survivor a fazer uma escolha entre salvar sua Mirror of Man e trabalhar em gerador, uma vez que isso tornará-lo um pouco mais fraco, reduzimos o número de acesso de proteção necessário para compensar. Bom, eu acredito que esse perk ainda vai continuar sendo não muito utilizado nas Pubmats, e sim, se você quiser fazer uma build mais focada em tankar, ajudar um amigo, qualquer coisa do tipo, Talvez esse perk seja mais fácil agora de entrar aí na build, fechou? Bom, temos aqui uma grande incógnita por parte da Behavior a respeito do perk Ressonância da Dor, Bom, ela não mexeu nesse perk, graças a Deus porque eu ainda gosto de usar esse perk, porém tinha um outro combinho que o pessoal estava usando, eu particularmente nem sabia da existência desse combo, Mas tinha um combinho entre Ressonância da Dor e o perk da Sadako, sabe aquele perk da Sadako quando chega no finalzinho do Gen e começa a vir um monte de skill check? Tecnicamente, se chega nesse finalzinho do Gen e vem um monte de skill check e o cara usa a... Tu erra skill check, tranca o Gen, certo? Fica ali naquele mesmo progresso, o Gen quando é trancado pela entidade ele não regride, tá? Detalhe pra vocês, ele não regride. Aí o cara vai lá e bota o cara no Ressonância da Dor e reduz 15%, tecnicamente vai chegar de novo e vai ativar, ou uma coisa assim, Parece que estava rolando esse tipo de combo, né? Aqui diz assim, ó, no entanto, essa mudança faz com que a combinação inesperada apareça. Uma vez que essa nova versão permitiu que os sobreviventes continuassem trabalhando no gerador, a tempestade impiedosa, que é o perk da Sadako, continua gerando uma quantidade excessiva de verificações de habilidade, quase 40, após o gerador regredir. Então, eu acho que ou é mais ou menos isso que eu falei, ou é o detalhe de... O cara tá fazendo as skillchecks e o cara usa o Ressonância da Dor bem na hora. Ele volta, o cara continua trabalhando no Gen porque ele não grita mais, ele não solta mais o Gen. Então, se ele não soltar o Gen, ele tecnicamente continuaria fazendo várias skillchecks, né? Então, pra prevenir esse combo, então tecnicamente matar esse combo, de fato, a Behavior cancelou isso, valeu. Ela basicamente, para remediar isso, estamos restaurando a interrupção de gerador do Ressonância da Dor. Ou seja, quando o cara botar o maluco no Ressonância da Dor, no gancho da Dor, o sobre-evento que estiver trabalhando no gerador mais avançado, ele vai soltar o Gen. Ele vai fazer aquela ação de tipo assim, ah, explodiu o Gen, sabe? Basicamente isso, soltar o Gen. Ele não vai gritar e revelar a posição deles, certo? Embora o assassino ainda não receba uma notificação, isso fará com que a tempestade impiedosa não combe mais com o Ressonância da Dor. Ou seja, porém, vai voltar o combo do... Garantia do Morto com o Ressonância da Dor, né? O Ressonância da Dor. Dito isso, isso traria de volta o combo Ressonância da Dor, né? Com o Garantia do Morto. Porém, pra dar uma nerfada na opressão desse combo, a Behavior reduziu de 45 segundos pra 30 segundos no nível 3, tá? É basicamente isso que diz aqui. Então, ela matou um combo, reviveu o outro, mas deu uma nerfadinha no outro pro outro não ficar tão forte. A Behavior tá meio confusa aí, né, mano? Bom, falando aqui do palhaço, o palhaço ele tava com bug, inclusive isso aconteceu com o HTT Plays, ele tava fazendo live, tava vendo a live dele, e o palhaço ele tava com bug que ele ficava com speed infinito, depois que ele utilizava a garrafa amarela, acontecia, era meio raro de acontecer, mas tava acontecendo. Ele pegava esse bust e esse bust ficava pra sempre. Ele podia ritar o sobrevente, botar no gancho, fazer o que ele quisesse. Desde que ele não usasse uma nova bottle, certo? Se ele não usasse uma nova garrafa amarela e passasse de novo por isso, não desativava mais. Então ele tecnicamente ficava o tempo todo com o efeito da garrafa amarela, porém usando a garrafa roxa. Então a Behavior arrumou isso, tá? Basicamente ela tá dizendo que ela arrumou esse pequeno bug do palhaço aí. Glifos laranjas aqui eu não sei muito bem, eu acho que é coisa da... Da tome, né? De missões, do glifo e tudo mais, né? Eu não vou dar muita atenção pra isso. E o incentivo de matchmaking, ela disse que, né? Tinha aquele bugzinho do incentivo de matchmaking, que ela corrigiu isso, mas que o incentivo de matchmaking, ele só vai voltar no PTB do 6.2, tá? No caso aqui, ó. PTB do 6.2.0. Public Test Build. Então, basicamente, no PTB do Wesker é que esse incentivo vai voltar. E se tudo correr correto, se tudo correr certo dentro do PTB do Wesker, eles vão ativar, né? Pra versão global do jogo, né? Em seguida, a versão ao vivo do jogo, se tudo correr bem. Bom, é basicamente isso as notícias de hoje, né? Basicamente ela matou um combo, reviveu outro, mas deu uma nerfadinha em um, tentou dar uma ajudazinha no Meera Off Man, né? E, tecnicamente, matou o Thanatofobia completamente. Isso ser essa opção aqui de adicional de 12% for o que eu estou imaginando, fechou? Bom, essas são as mudanças. Digam aí embaixo o que vocês acharam. Eu acho que o Thanatofobia agora vai ser mais útil apenas no Legion e na Plague. O Meera Off Man vai continuar um perk bem pouco utilizado, muito específico. E o Resonância da Dor com o Deadman Switch vai voltar. Vai voltar, porém, tecnicamente, quando ativar o Deadman Switch, o cara gritou e soltou o gen, não vai ter a notificação para o Killer, porém vai trancar o gen. Então ele vai saber qual é o gerador que trancou. Então, tecnicamente, ele ainda tem uma informação, saca? Bom, digam aí embaixo o que vocês acharam, o que vocês esperam do DBD aí para os próximos patches. Lembrando que quarta-feira vai ter uma live da Behavior falando sobre a nova DLC do Resident Evil e, muito provavelmente, mostrando o Asker, talvez algum trailerzinho específico, a Aira e a Rebecca Chambers ali e tudo mais, fechou? Com certeza eu quero trazer todas as novidades ali do Resident Evil para vocês, fechou? Um grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre. Valô, falou e eu fui. Tamo junto.